Os professores de quatro das sete universidades estaduais do Paraná estão em greve. A paralisação iniciou ontem. Na União Oeste de Francisco Beltrão, apenas algumas atividades já agendadas no anfiteatro da universidade foram desenvolvidas. Mas o calendário acadêmico está suspenso. Funcionam somente os trabalhos administrativos do campus. Conforme a comissão local da greve, a paralisação deve continuar até que o projeto de lei de reajuste salarial dos docentes do Estado seja publicado em diário oficial. O projeto prevê quatro parcelas de 7,14% de reajuste pelos próximos quatro anos aos professores, o que resultaria no aumento de 31,73% até outubro de 2015. Mas esse movimento já indicou para o governo a possibilidade de ele aligerar o projeto de lei. A gente já tem informações que esse projeto de lei já foi lida a sua mensagem para a Assembleia Legislativa. O líder do governo, o deputado Traiano, nos informou no Comitê Geral da Greve Estadual que esse projeto já vai ser aprovado na quarta-feira, no dia 22, pela qual a Assembleia torna uma comissão geral e aí uma reunião geral dos seus deputados que então podem aprovar com urgência esse projeto. Então isso é um ponto positivo, esses indicativos que o governo já vem dando que provavelmente aí a gente já encerra essa greve em um mês.